O pessoal começa cedo aí, ele vai indo aí, é de madrugada Esse é o papo a todos os menor, pega a visão, pega a visão aí ó Ô menorzinho, rever suas atitudes Que o crime não é o creme, então tu não se ilude Tu só tem 13 anos e essa que é vagabundo Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo Se liga aí, você tá de bodeira Só vai ficar esperto quando tu pula a fogueira No crime o bagulho é doido e o processo é lento Se mandar uma ideia tem que ter o fundamento Conspiração não rola com os amigos, isso não fora Se tu tiver errado, tu vai ser jogado fora E o papo que eu te mando é ideia de futuro Que na vida do crime não existe o tal do mundo Preste atenção que o caminho é só do certo Nossa, a humildade sempre dando papo é tudo Ô menorzinho, rever suas atitudes Que o crime não é o creme, então tu não se ilude Tu só tem 13 anos e essa que é vagabundo Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo Se liga aí, você tá de bodeira Só vai ficar esperto quando tu pula a fogueira No crime o bagulho é doido e o processo é lento Se mandar uma ideia tem que ter o fundamento Conspiração não rola com os amigos, isso não fora Se tu tiver errado, tu vai ser jogado fora O papo que eu te mando é ideia de futuro Que na vida do crime não existe o tal do mundo Preste atenção que o caminho é só do certo Com sua humildade sempre dando papo é tudo Ô menorzinho, rever suas atitudes Que o crime não é o creme, então tu não se ilude Tu só tem 13 anos e essa que é vagabundo Se desfaz do mais antigo achando que conhece o mundo Achando que conhece o mundo Seu amor é vender cara, da boa Ficar ali na boa, fazendo dinheiro pra boa